O Tribunal de Contas dos Municípios está promovendo para servidores das prefeituras e câmaras municipais curso de formação para controladores internos. São debatidos temas como obtenção, aplicação e gestão dos recursos de patrimônio, planejamento, entre outros temas. Com foco no melhor controle das atividades dos municípios, o curso já foi ministrado para 140 servidores em 3 anos. Esta é a quinta turma. É muito importante porque tira aquela barreira que o interior tem com o Tribunal de Contas, traz para a gente um conhecimento que às vezes está um pouco limitado pela falta de instruções e o curso é muito bom em relação a isso. Do modelo atual, ocorrem coisas que a gente precisa ter um embasamento e é isso que a gente está buscando hoje, para a gente buscar a melhor forma de estar orientando. A partir do momento que a gente tem conhecimento dos fatos, a gente vai estar transmitindo aos gestores e também aos colegas colaboradores que em outras oportunidades vão estar vindo também se capacitar. A melhor gestão no município vem da melhoria dos seus procedimentos e é o objetivo desse curso, de demonstrar e apresentar para ele boas práticas que a gente tem do controle interno. A sociedade ganha muito com a eficiência da gestão. Então, quando a gente torna mais célebre, a gente torna mais ágil nos procedimentos, a entrega dos serviços da Prefeitura, elas são mais rápidas e a população sente mesmo na sua vida, na qualidade de vida. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.